Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um dia de gravação no canal Roencal Consultoria e hoje o tema está bem produtivo. Você é chamado para uma entrevista e você acha que é só uma simples entrevista mas no meio do processo seletivo, o selecionador, o recrutador te pede para que você elabore uma redação É isso mesmo, ele acabou abraçando você sem te apertar, mas não tem problema, eu estou aqui e vou te dar várias dicas para que você se sinta seguro em elaborar uma ótima redação. Bora lá? Vem comigo! Meu nome é Rosângela Encal, nós estamos aqui para algumas dicas referente ao tema redação, é isso mesmo Na grande maioria dos processos seletivos, a redação ela aparece e conta bastante na hora da entrevista Eu vou te dar aqui algumas dicas para que você desenvolva uma ótima redação Essa redação, ela precisa ter de 20 a 30 linhas, ela é composta de introdução, desenvolvimento e conclusão As empresas, elas oferecem alguns temas aonde você pode se identificar, tá? Então você tem que estar preparado para que você escolha um tema aonde você domine e tenha bastante informações Para essas informações você tem que se preparar antes em casa, tá? Então você tem que dar uma lida, você tem que se informar para que você esteja preparado para essa eventual entrevista que se surgir a redação você desenvolva ela Não adianta você criar um texto fabuloso, genial, você tem que ter conteúdo E tem alguns critérios para o desenvolvimento dessa redação e eu vou te explicar agora esses critérios A ortografia, você tem que ter uma letra bonita, uma letra legível A coesão, a coerência, uma lógica de pensamento A estrutura, uma organização de parágrafos A pontuação, você tem que respeitar Ponto final, vírgula, exclamação Informação, você tem que ter criatividade, você tem que ter autonomia Argumentação, você tem que ter expressão Você precisa estruturar as suas ideias Elas têm que ser claras e objetivas E você não pode conter abreviaturas nessa redação Abreviaturas, palavrões, gírias, de forma alguma E você também não pode ser redundante Então você não pode estar falando de um assunto E voltar de novo a falar daquele mesmo assunto Isso não pode Palavras erradas, jamais Então você tem que pensar bem, analisar Para que você coloque no papel e seja uma ótima redação E aproveitando, se você ainda não é inscrito neste canal Eu quero que você se inscreva Ative o sininho, deixe seu like e compartilhe Finalizando aqui o vídeo, você vai precisar revisar a sua redação É isso mesmo Nos processos seletivos hoje, a maioria das empresas Elas entregam um rascunho Onde você vai primeiro rascunhar Para depois você entregar a sua redação certinha ao selecionador Não tem problema, você não fique preocupado De pedir essa folha Caso eles não te deem esse rascunho Então você pode pedir esse rascunho Você pode primeiro estar rascunhando E depois você passa a limpa E entrega ao selecionador Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Um grande beijo no coração Deus abençoe E eu confio em você Um grande beijo no coração